Hoje eu trago aqui para vocês um dos meus preferidos da Biostev, o Black Monster, um suplemento desenvolvido pela própria Biostev para auxiliar no aumento de energia e força, redução de fadiga, ganho de massa muscular e ainda colabora para melhorar o desempenho físico e sexual. Sua fórmula conta com ativos naturais, isso mesmo, proporcionando mais disposição e ajuda na recuperação muscular, melhorando a performance física e o ganho de massa muscular. Além disso, conta com ativos que ajudam na redução de gordura corporal, além de possuir sua fórmula Long Jack, ativo responsável pelo aumento da produção de testosterona no organismo, o que melhora o desempenho físico e sexual. Bom, vamos começar falando um pouco sobre a composição do Black Monster, começando pelo chá verde, que auxilia na perda de peso, melhora a disposição física e mental, com potente ação diurética, ajudando na eliminação de líquidos. Além dele, temos também a Mucura, que é um potente estimulante e ajuda a energizar o corpo naturalmente, com potente ação de melhorar as funções cognitivas e de memória, além de melhorar também o estímulo do desempenho sexual e físico. Temos também a Tiamina, ou Vitamina B1, que auxilia na produção de energia, além de colaborar com o crescimento muscular. O Turquestrone, que melhora o desempenho durante o treino, ajudando a reduzir a fadiga e o tempo de recuperação pós-treino, além de ajudar na hipertrofia muscular e reduzir a taxa de gordura corporal, e estimular também a produção de testosterona. Fora eles, temos o Gamma Orizanol, indicado para aumento de força e redução de gordura corporal, além de aumentar a energia durante os treinos e reduzir a dor pós-treino. E por fim, o Long Jack, que auxilia no aumento da produção de testosterona, melhorando a saúde sexual, além de ajudar também na melhora do desempenho físico, aumento de energia, foco, força e ganho de massa muscular. Já esquecendo também da argilina, um aminoácido importante para o organismo, que melhora o desempenho muscular e facilita o ganho de massa magra, além de reduzir também a fadiga muscular. E com tudo isso, o Black Monster se torna um suplemento top de linha quando falamos de hipertrofia, redução de gordura e, principalmente, desempenho. Tá esperando o quê? Corre já para o site e confere mais informações sobre o Black Monster. E aí